Oi pessoal, oi para quem está chegando. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começando então devagarinho, vou dar aqueles recados clássicos, como sempre. Acredito que muitos de vocês já me conhecem, eu sou Marília, faço parte da equipe da Escola de Dados e eu vou ser mais uma vez anfitriã aqui nessa sessão de workshop. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja aproveitando o CODA que já está acabando, espero que tenha sido uma semana produtiva para todo mundo, inspiradora. E hoje então, agora à tarde, a gente vai ter um workshop chamado Introdução ao Pensamento Computacional com a Nina Daora. Essa atividade então é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, Coda.br. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade será gravada e vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas. Basta acessar o site lá da programação, clicar na atividade que vocês querem assistir, fazer o login e acessar os vídeos. Os vídeos de terça já estão lá na plataforma. E lembrando que para eu ter o certificado de participação no CODA BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro no CODA. E se quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está usando a hashtag CODA BR20. E mais uma vez, vocês já devem saber disso, a gente pede que vocês enviem as perguntas pela função de perguntas e respostas aqui no Zoom. Outras interações, vocês podem fazer ali pelo chat mesmo. E é isso, agradeço desde já a participação de todo mundo e eu vou passar a palavra agora para a Nina. Olá, galera. Boa tarde, tudo bom? Bom, espero que vocês estejam bem aí. Eu sou a Nina Daora, sou cientista da computação e construção. Sou divulgadora científica também, tenho alguns projetos aí, tanto para divulgar cientistas do continente africano, como podcast Ogunier, mas também para tornar acessível a alguns conceitos da ciência da computação por meio do pensamento computacional, que é o assunto que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, vou dar uma introduzida. Eu espero que vocês curtem, eu espero que vocês também interajam. Então, perguntas são sempre bem-vindas ou intervenções, ou até quem quiser fazer alguma intervenção contribuindo com alguma sugestão ou com alguma experiência que já teve com o pensamento computacional ou algo relacionado. Lembrando, assim, para vocês, que vai ser um workshop bem introdutório, onde, além de entender sobre o pensamento computacional e esse conceito, também vai ser muito importante vocês perceberem como que ele se relaciona com outras áreas que não necessariamente são áreas da ciência da computação. E aí eu já começo, né, com essa, com uma pergunta meio que provocativa, provocadora, na verdade, porque logo que eu comecei a pesquisar o pensamento computacional, e aí já vou ter quatro, na verdade, cinco anos esse ano, que eu estou pesquisando sobre esse assunto e estou produzindo trabalhos e projetos, etc., é que no início a galera falava muito assim, o pensamento computacional é algoritmo, né, porque está muito internalizado nas pessoas, na sociedade, que ciência da computação está somente associada a algoritmos. E essa associação, vocês, eu vou falar isso aqui durante o workshop, essa associação se dá muito por conta do desenvolvimento das redes sociais, do impacto que as redes sociais, das mídias sociais, melhor dizendo, mídias sociais, mídias digitais, têm feito na sociedade enquanto pensadores, enquanto, enfim, ações que a gente toma sendo guiadas por essas mídias digitais. E agora, durante a pandemia, durante a quarentena, né, ainda está mais escancarado isso, porque a gente está dependendo muito de ferramentas digitais para a gente conseguir manter uma comunicação minimamente tranquila, vamos dizer assim, não sei se a palavra tranquila é boa, mas, enfim, manter uma comunicação e também da gente conseguir se informar, né, há uns 10 minutos atrás, antes de começar, eu estava vendo os últimos tweets em relação às eleições dos Estados Unidos, enfim, tentando entender qual é, de fato, o resultado. Então, é importante entender que essa relação do pensamento computacional e do algoritmo existe, mas que eles não são sinônimos. E aí eu começo a partir dessa pergunta, só deixei aqui uma estrutura que eu acho interessante de falar para vocês qual vai ser essa estrutura, de que a partir do pensamento computacional eu vou estar relacionando aqui educação, a área da ciência da computação, justamente para mostrar a diferença da ciência da computação, que é a área, a área que engloba o pensamento computacional, que engloba o algoritmo, enfim, que engloba ferramentas digitais, e falar um pouco com vocês sobre cidadania digital. E aí eu vou aproveitar o gancho das redes sociais e da tecnologia em geral. Mas a gente tem que começar, né, vamos começar primeiro pelo tema, entendendo o que é esse conceito. Tem uma frase, uma fala da Janette Wing, que é uma das principais pesquisadoras na área de pensamento computacional, ela é da Cornell University, que ela diz o seguinte, o pensamento computacional é uma série de ferramentas, atividades mentais criadas para resolver problemas, realizar atividades e entender o comportamento humano. né, quando eu falo atividades mentais, comportamento humano, tem pessoas que falam assim, me perguntam, né, poxa Nina, mas computacional e tá fugindo um pouco da área da computação, entrando um pouco em neurociência, em psicologia e comportamento humano, o que que isso interfere? Né, e aí a gente tem que entender, antes de tudo, que a tecnologia, ela não é neutra. E por ela não ser neutra, nós temos que levar em consideração as intervenções humanas que a gente vai ter durante um processo de criação de uma tecnologia, seja ela digital ou não. E aqui vale eu abrir um parênteses, que eu trato tecnologia, né, como artefato e não trato tecnologia somente como tecnologia digital, porque aí tecnologia digital a gente entra nessas ferramentas que a gente tá usando, por exemplo, o Zoom, pra gente conseguir realizar o workshop. Então, trato tecnologia como um artefato. A partir do momento que eu trato tecnologia como um artefato, eu posso afirmar também que fogo é tecnologia, porque foi um artefato que no período que ele foi criado, no período que ele foi desenvolvido, ele conseguiu intervir em como a sociedade funcionava. Então, é nessa visão que eu trato a tecnologia. E quando a gente puxa pro pensamento computacional, a partir dessa fala da Janet Wing, tem quatro etapas desse processo que conseguem descrever bem pra gente como esse processo funciona e como que a gente pode aplicar ele no nosso dia a dia. E aí eu separei alguns slides só pra deixar as definições bem colocadas pra vocês e não ficar só uma coisa de eu falando, então quem quiser anotar, etc., fica à vontade nessas dessas definições. A decomposição, que é a primeira etapa, normalmente é a primeira etapa, ela trabalha com o seguinte formato, né? Ela divide os problemas em partes menores para facilitar a resolução. Ou seja, é uma etapa onde você vai conseguir compreender de forma individual cada um dos problemas que juntos formam um problema só que você quer resolver. ou cada uma das mini atividades que juntas formam uma atividade só que é de fato o que você quer realizar. Então, compreendendo e também analisando esses problemas separadamente, você começa a entender e a forçar a sua mente a entender os detalhes e as problemáticas que existem no processo de forma mais aprofundada. Você não fica com um olhar tão superficial olhando tudo de cima. Você divide justamente para você ter aquele tempo de você conseguir passar por cada uma das suas divisões. É uma etapa que demora bastante, não só por ser a primeira etapa, mas por conta dessa primeira análise que você faz e ela ajuda justamente a aumentar essa atenção a esses detalhes, como eu já disse. Então, é uma etapa que normalmente demora e é uma etapa que ela ajuda muito a já ir começando a condicionar a sua mente para o processo que você vai passar. usando o pensamento computacional. Depois dessa etapa, você tem o reconhecimento de padrões, que já é uma etapa que às vezes ela é contraditória. Porque tem pessoas que, dependendo da atividade ou do problema que você queira resolver, ela coloca reconhecimento de padrões depois da abstração, que é o próximo tópico que eu vou falar com vocês. Mas aqui, para a explicação, eu segui o reconhecimento de padrões antes, porque faz mais sentido com os exemplos que eu vou usar. O reconhecimento de padrões, ele justamente trabalha identificando as características comuns entre os probleminhas ou as atividades que você já separou na decomposição. As características podem ser características negativas ou características positivas. E depois que você faz isso, você consegue entender o que você vai, de fato, investir mais tempo explorando para chegar a uma solução eficiente. E aí, essa exploração, essa filtragem que você faz para explorar, você aproveita na abstração, que é quando você filtra e classifica os dados que vocês têm a partir do reconhecimento espacial, e aí já cria métodos, já cria mecanismos que vão conseguir separar o que é essencial e o que não é essencial. De acordo com o problema ou com a atividade que você quer realizar, o que de fato importa para construir a sua solução. É uma forma de organizar, teoricamente, uma possível solução para o problema que você quer resolver. E aí, como que você vai entender se essa solução, como que você vai testar se a solução vale ou não a pena, se ela é a correta ou não, se ela vai conseguir validar e resolver o seu problema ou não. É aí que chega o algoritmo. O algoritmo é a última etapa e é uma etapa onde você já passou por essas três etapas bem intensas de entender detalhes e aprofundar isso. Então, você vai começar a trabalhar na estratégia mais conectada a executar todo o passo a passo que você foi fazendo até aqui. Então, é quando você, de fato, cria, organiza as informações que você tem, a possível solução, em formato de instruções. Essas instruções podem ser diagramas, como eu coloquei aqui, um pessoal do código, que é uma linguagem que a gente entende, ou uma linguagem de programação, que aqui eu posso dar exemplo Python ou R. Então, dito isso, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Eu estou vendo que está subindo algumas mensagens, mas eu vou ver depois. E aí, eu tive que pensar. Gente, espera aí. Eu não posso ficar, talvez, só na teoria com vocês. Eu vou até diminuir aqui. Eu acho que isso está melhor. Só um minuto. E aí, eu tive que pensar um exemplo para a gente conseguir entender essas etapas que eu estou dizendo no nosso dia a dia. Porque o importante aqui não é vocês entenderem o pensamento computacional para aplicar ele no meio digital. Mas é vocês entenderem o pensamento computacional para aplicar no dia a dia de vocês. E aí, deixando livre que vocês podem aplicar da melhor forma, da forma que for mais benéfica para vocês. E aí, eu montei essa questãozinha aqui sobre o percurso da casa ao trabalho. Eu, aqui no Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense. Então, eu tenho que fazer um percurso bem longo, assim, para eu chegar na minha universidade e no meu trabalho. E aí, decomposição, eu coloco aqui como a primeira etapa. E aí, pode estar esquisito um pouco aqui para vocês, que deve ser atualmente a letra. Mas a decomposição, ela já é etapa que eu, como eu disse para vocês, estou dividindo tudo o que eu tenho para fazer em etapas menores. Eu tenho que escolher o melhor caminho. Então, eu estou vendo todas as opções. É o momento que, por exemplo, eu abro o meu Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mapa que eu tenha. E eu vou visualizar quanto tempo eu estou levando em cada um dos transportes e vou dividir isso. É um período onde eu vou entender o local, para onde que eu estou indo. Então, eu vou separar o momento para eu ver roupas. Eu vou separar o momento para eu ver minha alimentação. Eu vou separar o momento para eu ver transporte. Eu estou dividindo tudo em caixas separadas. Mesmo que tudo isso faça parte da minha rotina do percurso da casa ao trabalho. Quando eu estou no reconhecimento de padrões, eu preciso entender os prós e contras de cada um. E reconhecer os padrões de incomum entre eles dentro desses prós e contras. Então, é quando eu estou, por exemplo, vendo que se eu for de trem e de carro, vai dar no mesmo. É o mesmo tempo. Então, assim, caraca, está levando uma hora e meia, vai ser o mesmo tempo? Então, não faz sentido eu estar indecisa entre um e outro. Na abstração, é quando eu começo a filtrar as escolhas boas e ruins. Aí, eu vou de vestida, eu vou de calça, vou de fato pegar o ônibus, porque eu vi que é a melhor opção. Eu começo a esquematizar isso, mas eu ainda não tomei nenhuma ação, não tomei nenhuma atitude. No algoritmo, eu começo a tomar as atitudes, porque é quando eu começo a passar por essas etapas. Então, assim, quando a gente tiver o espaço para perguntas, se vocês quiserem que eu volte nesse slide aqui, eu volto para vocês. E aí, dito isso e entendendo um pouco sobre o básico de pensamento computacional, a gente começa a ver que, caraca, peraí, ela falou aqui um monte de coisas, mas ela não falou a palavra ciência da computação ainda. Porque aí é quando eu tenho que entender que um engloba o outro, mas quem engloba quem? E aí, eu trouxe essa observação sobre a área da ciência da computação. E aí, eu gosto muito dessa definição do Code.org, que ele diz, olha, é uma área que abrange os estudos dos computadores e processos algorítmicos, incluindo seus princípios, seus designers de hardware e software, suas aplicações e seu impacto na sociedade. Então, eu estou estudando, ok, algoritmo, mas eu também estou estudando software e hardware. Mas eu também tenho que entender as aplicações e o impacto disso na sociedade. Então, não é nenhum, não é somente um ou outro. Tudo isso está dentro da área da ciência da computação. O que acontece é que a gente tem que entender que, em determinados momentos, ou pessoas que podem estar compartilhando seu conhecimento com a gente, elas vão ser mais especializadas, vão estar mais especializadas em algumas dessas áreas. Mas entender que ciência da computação não é somente programação é um passo muito importante na nossa vida, seja em qual nível, em qual momento a gente esteja, porque aí você começa a entender todas as possibilidades que a área da ciência da computação permite que a gente tenha, com as suas ferramentas. E aí, dito isso, eu botei uma apresentação aqui no meio só para... Caso eu esquecesse de falar alguma coisa. Mas é isso, eu já falei que eu estou sem dinheiro da computação. Depois eu posso deixar minhas redes sociais aqui para vocês. Isso não é o importante agora. E aí, quando eu falo e coloco outro título do Introdução ao Pensamento Computacional, mas relacionando agora com a programação e com a educação, eu começo a questionar a inserção da programação em escolas, em ambientes corporativos ou, enfim, em ambientes educativos, como a única habilidade necessária para o jovem, para o ser humano, durante o século XXI e durante esse período que a gente está vivendo o desenvolvimento intenso da tecnologia. E, com isso, antes de mais nada, eu trago essa referência que eu acho ótima, que é o Currículo de Tecnologia e Computação do CIEB, a proposta do CIEB, que é um currículo destinado à educação infantil fundamental e ensino médio também. E ele acaba dividindo os três eixos que, teoricamente, eu comentei aqui com vocês rápido, mas sem nomear eles, que são o eixo do Pensamento Computacional, que é a nossa oficina, tecnologia digital, que é normalmente o que a gente... as ferramentas que nós utilizamos para a gente se comunicar, e a cultura digital, que é um dos mais complicados de entender, porque a cultura digital está inserida no pensamento computacional na tecnologia digital, porque ela diz muito sobre a interação, como a gente está interagindo dentro desses ambientes digitais, uns com os outros, usando as ferramentas que estão sendo... que são acessíveis para a gente. E aí tem qualquer entrevista que vocês vejam de educação tecnológica em revistas, etc. As pessoas sempre caem nessa frase de que aprender a programar é habilidade do futuro, é habilidade do futuro, é habilidade do futuro. E eu bato na tecla que não basta aprender a programar, você tem que aprender a questionar a tecnologia, porque senão o que você está criando e o que você está programando não vai fazer sentido se você não souber questionar o que você está recebendo ou o que você está criando, não esquecendo do impacto na sociedade. E aí eu trago mais uma referência do Mitchell Resnick, que ele é do MIT, ele foi um dos percursores de um laboratório no MIT que estuda educação tecnológica, que torna os alunos e os professores independentes de salas de aula, onde ele diz que a tecnologia deve levar o aluno a ser um pensador criativo. Ele tem que se desenvolver por meio de trabalhos coletivos, que envolvam a experimentação de novas formas de se relacionar com o mundo. Então, basicamente, o que a gente está conversando até agora. E eu gosto muito quando um diretor de um grande laboratório como ele diz isso, porque é um... Opa, galera, muito legal tudo o que está acontecendo, mas espera aí. Eu ocupo esse lugar e eu acredito que o caminho tem que ser diferente, porque isso consegue nos ajudar a continuar questionando essa problemática da programação ser a única ou ser a maior habilidade que você precisa ter no futuro. E aí, o que o pensamento computacional tem a ver com isso? Eu estou aqui falando um monte de coisa com vocês, mas eu quis separar alguns pontos do pensamento computacional sobre isso. Ele aproxima os conceitos da computação com outras disciplinas. Então, aqui, quando eu falo comportamento humano, e dando o exemplo para vocês, que mais para frente eu vou trazer um exemplo de geografia, o pensamento computacional pode ajudar, por exemplo, na escrita de uma redação. Qual é o processo da escrita de uma redação, se for uma redação argumentativa, por exemplo? Argumentativa, mas um foco que eu tenho que informar também, misturando aí os métodos jornalísticos. Quando eu tenho que escrever e parar, cada um tem o seu processo, mas tem os métodos que você pode aplicar. E dentro do pensamento computacional, com a redação, você pode aplicar esse método muito durante a pesquisa, do assunto que você se propôs a escrever. Então, o pensamento computacional acaba ajudando você a ficar mais... A ter um padrão de pesquisa e para explorar um pouco mais profundo, porque você não vai explorar somente coisas que tenham a ver com o que você pensa, mas você vai explorar fora da caixinha, principalmente pelo processo de decomposição, que é quando você está separando os temas ou sub-temas que você quer escrever ou trabalhar. Também atua com o desenvolvimento de atividades práticas que analisam os problemas. Então, quando eu digo reconhecimento de padrão, que às vezes, para quem é da área da computação, por exemplo, lembra muito a aprendizagem de máquina. Ah, olha, a Netflix reconhece quantas vezes eu assisti a ação e ela vai ficar me recomendando filmes de ação. Então, reconhecimento de padrões também é isso. Só que, no nosso caso aqui, você tem que se movimentar. Você tem que entender que, dependendo do contexto que você esteja, você vai fazer muito mais exploração de campo do que você ficar sentado num laboratório lendo, lendo, lendo e tentando entender as informações que você tem na mão. E a alfabetização digital, que, na minha visão, atualmente, é uma das coisas que mais tem prejudicado a comunicação digital entre os usuários, principalmente em rede social. E que essa alfabetização digital tem a ver, até pelo currículo que eu compartilhei com vocês, ela tem a ver com o pensamento computacional. Porque ela pega essa alfabetização digital, quando a gente aprofunda nela, eu estou falando de letramento digital, que é a capacidade de você interpretar textos, por exemplo, que estão num formato digital. A própria cultura digital, que é as relações, como que você se relaciona com os temas e com outras pessoas dentro de um ambiente digital. E a tecnologia e sociedade. Um exemplo de tecnologia e sociedade são as fake news digitais, que tomam uma proporção muito maior quando são compartilhadas em ambientes controlados digitais. Então, é interessante entender como o pensamento computacional, ele acaba ajudando ou acaba interferindo no nosso processo de alfabetização digital, de como que a gente se entende dentro desse ambiente digital. E aí o Mitchell, de novo, super referência para o pensamento computacional, assim, e para a área da computação, onde ele diz, né, essa frase da fluência digital, ela me pegou muito. Eu lembro que quando eu pesquisei, comecei a associar ela nas aulas, a colocá-la nas aulas, a gente estava vivendo o início da pandemia, o início desse período remoto que nós estamos. E estava um caos nas redes sociais, não que não esteja agora, agora também continua, mas estava um caos nas mídias sociais das pessoas não conseguindo ter uma comunicação minimamente ali, tinha o mínimo de comunicação, porque estava tendo um conflito de pessoas que já estão acostumadas com essas redes de pessoas que estão entrando e pessoas que estão ali entre um e outro, porque usa de vez em quando, usa para trabalho, etc. Então, ele dizer que a fluência digital não é só uma habilidade de usar o computador para conversar e navegar na internet, é muito importante, porque projetar, criar e inventar novas mídias, talvez seja agora um dos maiores gargalos que a gente esteja tendo para conseguir lidar com a vida no formato digital. E aí, depois que eu trago essa questão da fluência, a gente começa a entrar para a cidadania digital. O que é ser um cidadão digital? Mas também o que é ser um cidadão? Se a gente for parar para pensar, tem gente que nem sabe o que é ser um cidadão, porque para ela não faz sentido saber, nesse momento, o que é ser um cidadão. Ou porque, na visão dela, ela já é um cidadão, mas ela não sabe definir o que é um cidadão. E quando a gente fala de cidadania digital, o CIEB tem também uma definição que é muito interessante, que é o uso responsável da tecnologia pelas pessoas e contribui para o uso adequado das inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Então, talvez eu vou continuar dando os exemplos da mídia social, porque depois eu vou ter que dar um exemplo diferente, mas dentro das mídias sociais mesmo, será que a gente tem o uso responsável conosco e com as outras pessoas que possam gerar questionamentos, que possam vir a ser inovações tecnológicas que vão surgir em algum momento? Não sei, esqueça, é uma auto-reflexão que tem que ser feita. E neste ano, de fevereiro para cá, mais de 150 minutos foram gastos nas redes sociais. Isso foi uma pesquisa da Globo Web Index, que saiu, a gente está em outubro, ela saiu em julho, julho, agosto, mais ou menos. Então, assim, mais de 150 minutos de gastos nas redes sociais. E gastos com o quê? E como que está sendo esse gasto? Ah, certo. O Twitter, que eu vou trazer o exemplo do Twitter, como essa plataforma que está interferindo muito nas nossas vivências, nas nossas comunicações, o próprio Twitter deixou de ser há muito tempo, mas agora eles estão se posicionando não só como um microblog, mas estão se posicionando como uma plataforma que você possa gerar mudanças na sociedade. E como que a gente percebe isso? As hashtags que foram usadas, sendo criadas pelo Twitter para manifestar o apoio às manifestações contra o governo durante as marcas de 2 milhões infectadas pelo Covid-19, que isso foi em julho que a gente atingiu isso. As medidas do STF, que começaram a proibir a entrada de caberões nas favelas durante essa pandemia, essa hashtag da ADPF das favelas fez com que as pessoas conseguissem mapear e entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Porque, às vezes, fica uma coisa muito local e a gente não consegue ter essa visão nacional. Então, o Twitter começou a interferir nessas comunicações que a gente normalmente tem no nosso dia a dia, porque eles começaram a se posicionar, mesmo que de forma bem leve, em como que eles podem apoiar, pelo menos subindo as hashtags, né? Que são importantes para a sociedade. E também teve a pele da fake news, que rodou... Essa hashtag não rodou só para comunicar que isso estava acontecendo, mas rodou com as pessoas explicando o que é fake news, explicando o que é uma pele. Então, tem pessoas que não estão no meio do direito que começaram a entender alguns significados. E eu considero isso muito, muito importante, porque é isso, é você começar a entender significados para você começar a questionar processos. E aí você entende como que pode ser e como que deve ser o seu processo. E quando eu relaciono isso com o pensamento computacional com a cidadania digital, tem esses pontos da capacidade analítica e investigativa para você chegar a uma decisão que envolva natureza, sociedade, ciência, tecnologia, etc. A capacidade da comunicação para você ouvir, interpretar, expressar diferentes pontos de vista. E essa expressão, esse se expressar, como você se expressa, vai interferir em como as pessoas vão te ouvir, como elas vão te interpretar. E no meio digital, a gente já sabe que é um pouco complicado, principalmente quando é texto. A imaginação para você se colocar no lugar do outro, compreendendo concepções, argumentos e pontos de vista diferentes dos seus. Consensibilidade sem preconceitos. E aí eu estou trazendo da parte do comportamento humano. Essa introdução pode parecer viagem, mas quando a gente começa a internalizar esse processo do pensamento computacional e ao ler mais sobre, a praticar, você realmente percebe a mudança que acontece quando você tem que interagir com as outras pessoas. E aí eu trago uma frase do Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos brasileiros, foi, na verdade, um dos maiores geógrafos brasileiros e cientista. E quando ele disse, essa frase para mim é super pontual, que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas consegue identificar o que os separa e o que não os une. Então, pensando aqui no reconhecimento de padrão, vamos dar valor somente ao que é negativo ou diferente, e não ao que é parecido com a gente. Então, é um contraponto muito interessante à etapa do reconhecimento de padrões. E, enfim, aqui eu vou estar trazendo muito esse lado da segurança nas redes, que eu acredito que seja um assunto importante de se abordar, e deixando, assim, bem destacado, né? Porque a gente usa muito todas essas redes, ou quase todas essas redes que estão aqui, né? E deixando essas perguntas, que não vão ser respondidas por mim, mas sim por vocês, porque são para reflexões, onde a gente pensa a segurança da informação, a segurança digital, para além do nosso umbigo. A gente tem que pensar assim, cara, espera aí, mas eu estou reclamando que meu Facebook foi invadido e que o Facebook deveria ter o mínimo de cuidado com os dados das pessoas, mas quem sou eu nessa rede? O que eu consumo? Onde que eu estou me enfiando nessa rede do Facebook para eu chegar a esse nível de ataque? O que está me consumindo dentro dessa rede social? O que sabem sobre nós? O que não sabem? O que eu permito que saibam sobre mim? Qual é o impacto disso na minha vida? Qual é o impacto disso de forma coletiva? Então, são perguntas que, para a gente refletir, e aí cada um na sua casa, é óbvio, sobre como que a gente também, como que essas perguntas podem nos ajudar a nos posicionarmos dentro dessas redes, dentro dessas mídias. E eu estou focando muito em mídia, porque não só pela pandemia que nós estamos vivendo, em outro contexto, mas também porque a gente está percebendo, eu espero, que essas redes sociais, essas mídias sociais, elas não podem ser tratadas somente como mídias sociais, elas estão interferindo na cidadania digital, então elas estão fazendo parte dessa construção, sim. E aí, quando eu digo isso, tem esse artigo do Tarcísio, que é um dos pesquisadores que eu mais admiro também, que é sobre racismo algorítmico em plataformas digitais, que é uma pauta que está sendo levantada, e que muitas pessoas ainda têm dúvidas, então, se vocês tiverem dúvidas, teve uma... Agora, fazer um jabá aqui, teve uma live com a Gabi Queiroz, de Queiroz, que eu participei essa semana, então vocês podem procurar, a live de Fala, a gente conversou muito sobre isso, sobre como mitigar, como investigar vieses em algoritmos, a partir, usando softwares open source, então softwares gratuitos, então acho que, quem tiver maiores dúvidas sobre isso, super recomendo vocês assistirem essa aula que a Gabi deu, e que eu tive o prazer de participar, que também fez parte aí do CODA, a gente teve esse caso da estudante do colégio particular da Zona Sul, que foi vítima de racismo, usando uma rede social, essa rede social, eu posso dar um spoiler, que foi o WhatsApp, e qual é a interferência hoje, porque quando foi pensado que os dados, as nossas informações, serão informações públicas, o governo poderia publicar algumas coisas nossas, hoje, o contexto disso está trazendo muitos problemas, então assim, o que são esses bancos de dados públicos, o que é você ter bancos de dados públicos hoje, no contexto de uma mídia social, e todas essas perguntas, e esses exemplos que eu estou jogando para vocês, fazem parte do processo do pensamento computacional, de ajudar a gente a refletir sobre isso, e usar ferramentas computacionais para tentar resolver, mas não é só usar ferramentas computacionais, sempre alinhando elas com ferramentas mentais, e ferramentas de outras áreas, e aí tem um conceito que cresceu muito durante essa pandemia, que foi a telemedicina, então imagine como que deve estar sendo para os profissionais de saúde, mudarem a forma que eles aprenderam, o processo que eles aprenderam de cuidado com o outro, para esse cuidado agora ser remoto e ser intermediado por uma das mídias sociais que estão disponíveis, por uma das redes sociais que estão disponíveis, então é uma mudança de paradigma muito, muito grande. E aí eu finalizo com uma pergunta super fácil, certeza que vocês vão conseguir responder aí rápido, que qual é o nosso papel na era digital? Eu falar de pensamento computacional, eu falar aqui de algoritmos, eu falar desses temas com vocês, todos acabam partindo para o mesmo lugar e colocando a gente no mesmo lugar. Qual é o nosso papel na era digital, independente do meu nível de conhecimento sobre essas ferramentas e esses conceitos que eu disse para vocês hoje? Porque a gente tem um papel, cada um tem um papel, e a gente precisa entender qual é o nosso papel e como que a gente pode intervir a partir desse papel que a gente desempenha. Então, de slides e de teorias, era isso que eu queria apresentar para vocês, e agora eu já vi que tem perguntas e intervenções aqui e eu vou ficar super feliz de trocar com vocês agora essa ideia. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para eu conseguir me visualizar também. E aí partindo agora para as perguntas e vou ler os slides aqui. Mas muito obrigada, galera, pela atenção. Nina, obrigada. A gente já tem algumas intervenções, acho que as tuas falas sempre despertam muita reflexão mesmo, o pessoal fez alguns comentários no chat, tem perguntas também. Até já pegando esse gancho de reflexão, deixa eu ver aqui quem comentou, a Marina comentou assim, antes você falava sobre qual é o nosso papel, o papel da cidadania digital e da alfabetização também, como a gente utiliza sites, como a gente utiliza sites de rede social também. E aí ela comentou sobre a dificuldade que as pessoas tiveram com o auxílio emergencial. Eu acho que se partiu do pressuposto que todo mundo tem internet, que já começa por aí, que todo mundo tem internet, é um negócio super acessível em todos os cantos do Brasil, porque se bateu muito em cima, se possível, não se dirigem até as agências físicas, façam tudo pela internet. Então, se partiu disso, que todo mundo tem acesso, como se fosse algo muito dado, sendo que, enfim, muitos acessos ocorrem pelo celular e ainda assim tem alimentação de dados, de pacotes, não é todo mundo que tem Wi-Fi em casa. e a própria questão de saber como usar o aplicativo, como fazer o cadastro, gerou muitas dúvidas. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre esse, sobre outros casos, que eu acho que vale a pena comentar que tem tudo a ver com isso, sobre o nosso papel e também o papel das empresas nesse cenário. Sim, achei uma ótima intervenção de tema para a gente comentar. Eu tive a oportunidade de estar perto durante um período aí, bem o período inicial dessa organização mal feita da Caixa com auxílio emergencial por conta de um projeto que eu participei. E aí eu tive que dar algumas oficinas sobre como que você acessava e como que você se cadastrava para você ter acesso ao auxílio emergencial, como se cadastrava no aplicativo. E é muito complexo, na verdade, e até um certo ponto é muito triste ver quanto que a gente não avançou na educação e na educação tecnológica em 2020, né? E como que isso está interferindo negativamente na vida das pessoas nesse momento. Porque muitas pessoas que eu estava ajudando durante as oficinas, elas não tinham acesso à internet para elas conseguirem ter sinal no celular para fazer isso. E muitas, muitas pessoas tinham somente o celular para fazer esse cadastro e para... Enfim, era o celular que era a ferramenta digital dela, o hardware dela para fazer esse tipo de coisa. E muitos desses celulares, eles nem tinham o suporte necessário para você realizar aquilo naquele momento. Então, isso naquele momento. Então, o que eu percebo muito no Brasil, infelizmente, é que quando eles estão trazendo o avanço tecnológico, é um avanço tecnológico direcionado. É um avanço tecnológico com... com o cara direcionado para um grupo de pessoas. Normalmente, esse grupo de pessoas são as pessoas que tiveram acessos, privilégios ao longo da vida que permitem que elas tenham um pensamento diferenciado no sentido de que... Não rebaixando uma outra, mas no sentido de que elas vão conseguir entender o que essa tecnologia está propondo. E, dito isso também, um outro lado disso é como a própria caixa se organizou. As informações não eram organizadas. Tiveram muitos problemas de CPFs que estavam dando como já cadastrados, muitos problemas de CPFs que não tinham acesso e não tinham direito de... Segundo o sistema da caixa, não tinham direito de receber o auxílio, mas eles tinham direito, sim, por direito de receber o auxílio. Então, eu lidei por um tempo, por mais ou menos ali um mês e meio, dois meses, com essa problemática da caixa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que decorre muito da educação, do sistema educacional brasileiro, mas também decorre muito dessa pressa de algumas organizações de avançar com uma tecnologia sem entender o contexto brasileiro de inserção disso. E sempre trazendo um contexto que não faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que a gente visualizar e observar exemplos de fora são válidos, né? Ajuda a gente a questionar, enfim, a movimentar nossa mente. Só que a gente tentar aplicar tecnologias que funcionaram, sei lá, na Suíça, no Brasil, sem entender o contexto brasileiro, acaba sendo muito mais prejudicial do que algo que beneficia a população. Exatamente. Até a Marina comentou depois que muitos compartilhavam o celular, um celular por família. Então, acho que é essa a pergunta mesmo, né? Cidadania digital, para quem? Acaba sendo para um número muito restrito de pessoas, né? Muitas vezes. E acho que esse também é um pouco... Tem, eu sei que tem muitos jornalistas aqui, né? Que é um pouco do nosso papel como jornalista também gestionar algumas coisas, né? Por exemplo, nessa pandemia, né? Todo mundo também meio que encarou como dado, não. Então, se não tem aula presencial, todo mundo pega o seu computador e faz de casa, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Como se todo mundo tivesse o seu computador pessoal, a sua rede, banda larga, infinita para acessar as aulas, né? E, assim, tem várias pessoas próximas que são professores que eu conheço que fizeram um grande esforço para tentar atingir o maior número de alunos, especialmente a universidade pública, né? Que é outra realidade, assim, completamente. Então, tudo precisou ser muito bem pensado, né? Até mesmo o conteúdo. Não, então eu vou fazer esse conteúdo em áudio porque provavelmente vai ser mais fácil de a pessoa ter acesso do que precisar ficar ali no streaming ou baixando mil vídeos, né? Então, isso precisou se pensar muito, assim. Mas acho que num primeiro momento, não, vamos fazer com a internet. E tudo isso, né? Assim, como se fosse muito fácil. E tem algumas iniciativas, assim, no Brasil, por exemplo, falando de educação, né? De sala de aula, que municípios que transmitiram aulas via rádio para os seus alunos. Porque, querendo ou não, rádio é uma tecnologia barata, né? Que, enfim, é muito mais fácil comprar qualquer aparelhinho de rádio, né? E pega em quase todos os lugares, né? Então, assim, é uma... Foi uma alternativa, talvez, muito mais acessível mesmo do que considerar que todas as pessoas tivessem isso, né? Então, a Mariana fez um comentário ali, ela disse que é despachante, que muitos clientes não sabem o que é um PDF. E a gente fala, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Assim, aquela naturalidade, né? Então, é super complicado mesmo. Eu vou te fazer aqui algumas outras perguntas, Nina, que estão surgindo. E, assim, eu acho que uma delas talvez dê para voltar ali naquele slide que você fala da decomposição e daqueles quatro passos. A Isabela perguntou assim, né? Se os passos anteriores até chegar no algoritmo seria algum tipo de caminho feito por inteligência artificial? Eu confesso que eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas acho que ela estava falando dessas etapas aí. Assim, talvez, o que é o anterior às etapas, né? Alguma coisa nesse sentido, talvez. Sim, eu acho que uma coisa que tem que entender do pensamento computacional é que ele vem antes do algoritmo e que inteligência artificial são algoritmos. Sendo bem, assim, objetiva na definição da inteligência artificial, porque às vezes as pessoas colocam como algo que é maior do que é, na verdade. E isso é muito culpa também da mídia e muito culpa da forma que as informações são veiculadas em relação ao inteligência artificial, porque é uma tecnologia que está aí desde 1970, mais ou menos, ou até um pouco antes disso. E que elas são algoritmos que, a partir de uma base de dados que você tem disponível, ele vai conseguir entender as tomadas de decisões que ele vai realizar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da robô que está conversando com alguém, o robô, ele vive e consegue se movimentar sem inteligência artificial, porque robô é máquina. E máquina, ela depende de outras ações que podem ser tomadas para elas funcionarem. Carrinho de controle remoto é uma máquina, é um robô, por exemplo. Agora, inteligência artificial já está muito mais no campo do raciocínio lógico dos algoritmos. O pensamento computacional, ela vem antes disso tudo, porque ele é um formato, ele é um método para você criar um processo, entender um processo de uma tecnologia. Ele não é um método fechado em inteligência artificial, ou fechado com algoritmos, ou fechado... Não, ele é um método que você vai relacionar ele com outras áreas. Quando você já traz isso da inteligência artificial, mostra como é complicado entender que a inteligência artificial e os algoritmos, eles estão relacionados, e que a inteligência artificial, ela não surgiu por conta do algoritmo. A inteligência artificial, ela surgiu por um questionamento e por intervenções da pesquisa, tentando entender como que a gente conseguiria criar formas mais rápidas de resolver problemas e de raciocinar o problema. Porque a inteligência artificial, por exemplo, de um sistema de voz de banco, que muitos bancos estão usando hoje, que você entra no aplicativo, clica no microfone e fala assim, quero saber o meu saldo. Automaticamente, ele se retorna. É um processo muito mais rápido em relação a custo de tempo do que você ligar para a gente para você saber seu saldo, do que você, às vezes, entrar no aplicativo para saber seu saldo e etc. Então, é pensar que a inteligência artificial, ela está muito no campo da multidisciplinaridade e que os objetivos dela deveriam ser objetivos de dar suporte a ações ou atividades que o ser humano não consegue realizar de forma mais rápida. E aí, quando a gente faz essa diferenciação entre um e outro, a gente entende que existe uma conexão, mas que existe um campo que vem anterior, que é o campo do raciocínio do processo e não o campo de colocar a mão que aí começa a partir do algoritmo, da última etapa, e não no processo de a gente colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. Então, é só essa diferença do porquê que, quando você relaciona isso com a inteligência artificial, tem alguns detalhes que vêm antes, mas que o pensamento computacional vem antes disso tudo, dessas tecnologias que a gente está acostumado agora a ouvir e a utilizar. Acho que, para emendar um pouco nessa resposta, espero que tenha ficado claro para o pessoal, eu acho que, Nina, a gente poderia falar um pouco, não queria usar a palavra medo, mas um, talvez, dos receios, um dos obstáculos que o pessoal do jornalismo encontra, é justamente a programação, assim, ah, por onde eu começo? É a Cacau. Eu, por onde? É a Cacau. Ela chegou. Cacau é a cachorrinha que a Nina tem, e aí ela aparece. Ela aparece de vez em quando, mas... É. E, assim, eu queria saber como os jornalistas, enfim, poderiam estimular e se você acha que, assim, em que medida é importante estimular o pensamento computacional antes de ir para a técnica, porque o que me parece que acontece, assim, conversando com colegas, participando dos cursos, enfim, é tentar resolver tudo na técnica, bom? Mas, então, eu preciso extrair isso aqui e aí chega na hora de fazer, assim, começa a aprender umas linhas de código e pensa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade, porque aí, quando a gente precisa escrever e não é só clicar em algum lugar para dar os comandos, aí a gente vê que faltou alguma coisa, que faltou compreender o processo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de entender isso, de dar esse passo atrás, às vezes, e não achar que tudo se resolve só na técnica, né? Mas que a gente precisa ir além disso e também, se puder, sugerir formas de quebrar um pouco esse receio, né? De transpor esse obstáculo, acho que seria bem interessante. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é muito ligada à nossa sociedade atual, que é ter respostas rápidas sobre problemas complexos e achar que a tecnologia vai dar essas respostas rápidas sobre os problemas complexos. e muito nessa linha do jornalismo que está sofrendo intervenções, que eu diria até intervenções muito pesadas por conta da tecnologia, de que vocês se veem também numa situação onde vocês precisam informar e, às vezes, dar aquela notícia e, ao mesmo tempo, tratar dessas notícias antes, então, o tratamento dos dados, só que aí vocês se deparam com vários métodos computacionais computacionais que aí eu faço a minha culpa para o lado de cá, que a gente na computação já coloca também como se esses métodos fossem resolver todos os problemas. Então, quando eu estou falando de algoritmo aqui e estou apresentando um método como pensamento computacional, é justamente uma forma de, antes de você, antes de a gente sentar e tentar analisar os dados e a base que a gente tem para gerar uma informação, eu entender de onde está vindo essa base, por que é essa base, por que essas informações estão sendo feitas vindas dessa forma, qual é o padrão dessa base, mas não é o padrão da base como que eu posso relacionar com, normalmente, como a gente, como faz na análise de dados, mas não é um padrão da base do tipo assim, com meta com letra maiúscula, tem todos os UFs em ordem alfabética, não é esse padrão que o pensamento computacional quer estimular, é um padrão de você entender por que a base de dados do Rio Grande do Sul tem mais pessoas de classe média do que a base de dados que está vindo do Salvador, é esse padrão que às vezes a gente deixa esse padrão para análise, e aí acaba se acostumando com os métodos por trás e que conseguem fazer isso, e deixa tudo mais, e aí você gera coisas muito mais rápidas e coisas muito mais técnicas, e aí ficando muito nessa parte técnica, você acaba reproduzindo falas e noticiando com termos que são termos que não são acessíveis para todas as pessoas, então, por exemplo, o próprio termo fake news, que são notícias falsas, teve um período que as pessoas queriam chamar de outras coisas, porque na hora que a gente tinha que falar que estava rolando fake news em relação aos remédios e à saúde durante o início da Covid, se eu falasse com a minha avó sobre fake news, a minha avó olhava para mim e falava assim, eu não sei o que é isso, por mais que ela entenda que os remédios não iam gerar o efeito que estava sendo afirmado de forma errada, só que ela não vai entender se eu falar fake news, né, então, está tendo um abismo entre a gente conseguir compreender esse processo e tornar a linguagem mais acessível, porque a gente também não tem que ter no tempo de gerar essa linguagem mais acessível e aí a importância da divulgação científica por trás que pode ajudar na hora que tem que informar e tem que compartilhar essas determinadas notícias sem usar termos, né, eu acho que indo muito por esse lado da, trazendo um pouco dessa questão das ciências humanas que eu estava lendo aqui a pergunta do Dreyf que tem a ver com o que você está falando, quando a gente fala de conhecimento para apoiar esse desenvolvimento crítico e pensamento crítico não é só um conhecimento que você vai encontrar em livros, né, o próprio pensamento computacional é muito mais prático do que leitura, porque você precisa praticar esse processo, você precisa questionar esses processos que estão sendo colocados para vocês e muito da pesquisa científica ela foi oriunda da filosofia das ciências sociais e ciências humanas e que isso está se perdendo por conta dos métodos computacionais que estão interferindo nessa construção então a gente tem deixado muitas muitas respostas sendo dadas por métodos computacionais acreditando que é isso no final das contas eu vou aplicar esse método ele vai me ajudar na sua tomada de decisão e às vezes esse método está influenciando você e direcionando você para uma tomada de decisão errada mas é porque você está se baseando no método e uma forma de fugir disso além do pensamento computacional é muito a prática contrária do que se aplica quando a gente está aprendendo a programar quando a gente está nesse momento de informar e também fazer criar essas notícias eu entendo que nas mídias tradicionais foi se perdendo um lugar para o jornalismo o jornalismo tradicional tem perdido um espaço que é um espaço que está nas redes sociais das notícias rápidas aí eu volto para o primeiro ponto que eu trouxe é uma coisa geracional é uma coisa do momento de que a gente tem que ter notícias rápidas a computação o desenvolvimento tecnológico colocou na nossa mente intencionalmente que tudo é gerado de forma rápida até quando eu falo que a inteligência artificial está aí para ajudar a gente a realizar tarefas de forma mais rápida aí eu estou afirmando isso mesmo que eu estou dizendo que é um problema porque quando eu falo isso e quando a gente afirma isso e quando a gente começa a acreditar nisso a gente começa a forçar todas as outras áreas a serem rápidas também e aí perde um momento importantíssimo que é a verificação do que a gente está compartilhando e noticiando e informando e gerando de dados e essa verificação muitas vezes não pode ser deixada para métodos tradicionais da computação e aí quando você entra em probleminhas também sobre entendimento de termos tem muito material gente que são materiais que são criados com objetivo mas que eles nem sempre são falados qual é o objetivo para poder vender mais e para poder ser abraçado por mais pessoas e mais pessoas utilizarem então eu estou vendo uma pergunta aqui do software é algoritmo o software não é algoritmo o algoritmo é um processo é um processo que você pode escrever ele na linguagem humana ou numa linguagem de programação mas ele é um processo eu estou executando alguma coisa eu posso falar da forma que quiser um software necessariamente eu preciso de uma linguagem de programação eu preciso estar usando um computador eu preciso estar no ambiente digital para isso então essas diferenciações são importantes porque na hora que você está como a pessoa que tem a notícia e está compartilhando muitas vezes para você conseguir a atenção do usuário e na computação fazem muito isso também você diz as palavras dos termos mais bombásticos e que vai chocar as pessoas só que eu acho que é um problema enorme querer chocar e não querer fazer com que elas questionem e infelizmente a gente tem encontrado essa problemática da informação no Brasil muito por conta da interferência que as redes sociais têm feito todo mundo pode opinar sobre tudo correto a gente está aí para a democracia beleza só que nem tudo que está todo mundo opinando ou que um grupo está opinando é válido e é correto e aí a gente está perdendo esse senso da validação porque tem que ser tudo muito rápido e aí a gente entra num questionamento e acaba questionando o lado errado então eu não acho que seja um erro somente da parte do jornalismo essa problemática dos métodos porque é isso a gente a gente está vivendo um momento onde isso está acontecendo em tempo real e jornalismo o jornalismo está passando por esse processo e está tendo que aprender como que ele vai se colocar como que ele vai se posicionar e às vezes o ambiente mais seguro é o ambiente que tem os métodos computacionais Legal, Nina já contemplou a pergunta da Beatriz que perguntava se software é algoritmo e também o Dreyf que estava falando de repertórios de ciências humanas e sociais que quais seriam os conhecimentos mais necessários para apoiar esse desenvolvimento crítico então acho que a Nina já respondeu a gente tem várias perguntas aqui eu vou fazer uma introdução e depois eu pegar uma delas porque acho que uma das assim eu peguei vários insights a partir dessa fala porque eu sou pesquisadora e aí eu falo pesquisadores de dados desinformação fontes, transparência alguns tópicos e aí quando você falou minha avó não sabe o que é fake news e aí eu lembrei de uma das coisas que eu faço nas minhas falas que acho que enfim se alguém já ouviu aqui vai lembrar porque eu tenho crítica ao próprio termo mas eu não tinha me dado conta de que algumas pessoas não sabem o que é o tal do termo porque qual é o problema de usar fake news assim esse termo justamente porque ele é a tradução literal de notícia falsa e políticos usam para minar a credibilidade da imprensa usando isso assim para classificar tipos de conteúdo que não são falsos mas tipos de conteúdo jornalísticos com os quais eles não concordam então a gente tem uma grande problemática do termo mas eu não tinha parado para pensar na etapa anterior porque para mim é um conceito super dado ah não circula ali nas figurinhas de whatsapp então o pessoal está sabendo o que é fake news mas de fato uma parcela da população pode simplesmente nunca ter ouvido falar ter recebido um conteúdo duvidoso de procedência duvidosa e não saber bem o que é aquilo então é super importante a gente discutir isso e aí eu queria já pegando aqui uma pergunta da Beatriz que tem a ver com sites de rede social e você falou agora que o jornalismo acaba refém de alguma forma das plataformas você falou muito bem que as plataformas aos poucos elas estão dizendo para que elas vieram não tem mais simplesmente esse papel de isenção e de mediação porque claro não existe nenhuma neutralidade e o próprio jornalismo acaba condicionado pelo tipo de conteúdo que circula é uma chamada que vai fazer a pessoa clicar é aquele negócio rápido é vejam aqui dez coisas para isso e para aquilo então acho que sim o jornalismo precisa refletir sobre o que ele está fazendo com essas plataformas porque parece que tem que estar lá se está todo mundo entre aspas no Instagram no Twitter no Facebook então os veículos acabam indo para esses lugares só que tem um papel de circulação de conteúdo que esses sites de rede social essas plataformas também precisam admitir que tem algum tipo de influência não é simplesmente um lugar para distribuição existe um tipo de conteúdo criado para aquilo ali com as condicionantes meio que jogando o papel do site de rede social e aí já tem uma pergunta da Beatriz nessa linha que acho que dá para emendar aqui que é como fugir dessa dominação do Norte Global sobre as plataformas de redes sociais conteúdos e serviços ela disse que se sente um pouco refém e que iniciativas mais alternativas têm dificuldade de ganhar escala e acabam muitas vezes não prosperando sim, eu acho uma ótima pergunta porque a gente vem de uma construção de sociedade que é muito colonizada então a gente vai remeter sim a história do Brasil da colonização que a gente sofreu de entender sempre que o que está fora é melhor do que o que está no Brasil a gente tem que entender que as nossas influências e a nossa cultura ela tem um 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 ai meu Deus uma contribuição muito importante dos indígenas e aí dizer que tecnologia não tem nada a ver sabe às vezes eu vejo umas notícias do tipo os índios aprenderam a programar índios não gente vamos inverter isso tecnologia como artefato para a gente chegar nesse processo que a gente chegou hoje foi muita contribuição dos indígenas nos estudos que foram feitos tanto de ambiente quanto de universo tanto que eles continuam contribuindo para a nossa cultura até hoje as influências do continente africano que a gente esquece que 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 contribuem e contribuíram muito para o que a gente o mínimo que a gente entende hoje das ciências exatas por exemplo então todas essas essas falas né esses exemplos que eu trouxe aqui eles são invisibilizados por uma mídia que está acostumada a trazer né não só a mídia mas a pesquisa também a academia a trazer exemplos e referências de pessoas em sua maioria de pessoas brancas ou de pessoas europeias e aí a gente fica sempre refém esse ciclo né europeu americano de que esses são os principais criadores e dominadores da tecnologia quando na verdade a tecnologia passou por um processo de invisibilizar né não só tecnologia a área da ciência da computação em si da matemática passou no processo de invisibilizar conteúdos e referências indígenas e africanas para o processo que a gente se encontra hoje então falar sobre isso remete a você também fugir um pouco das referências que você tem hoje quantas referências negras você tem na sua área de atuação né quantos livros de pessoas negras você leu na sua área de atuação e quantas referências negras você teve acesso quando você estava estudando ou durante o seu estudo quantas referências de pessoas negras você tem ao seu lado trabalhando então assim isso tudo interfere sim como que a gente vai se entender não é uma dominação só do norte global né é uma dominação que a gente também não foge dessa dominação porque muitas vezes é confortável pra gente ou às vezes a gente não sabe o caminho então quando eu comecei a pensar o algoritmo o podcast o algoritmo pra falar de ciência do continente africano é porque eu comecei a pensar o seguinte falei assim gente a minha vida toda eu fiquei sem saber desses cientistas né porque meus professores simplesmente não falavam e eu como uma pessoa negra eu comecei a me sentir incomodada porque eu falei assim não é possível que não tenham pessoas negras na área que eu atuo e aí eu comecei a entender não peraí tem só que eu preciso buscar essas informações então é um processo que às vezes é doloroso que a gente passa de entender que muito do que a gente estuda e ler e vive hoje teve um no meio desse processo teve uma invisibilidade que ocorreu e essa invisibilidade vai contribuir pra que a gente sempre esteja nesse lugar da dominação né e a gente não questionar sobre isso né a gente não não questionar esses serviços e não questionar essas plataformas e tudo mais faz com que essa dominação continue também né porque o essas pessoas né esses grandes dominadores entre aspas dessas dessas das tecnologias e dessas inovações dessas criações eles sabem muito bem o que foi invisibilizado e o que não foi invisibilizado e pra eles tá confortável o momento que nós estamos eles estão criando isso eles podem mexer eles podem dizer não eles podem dizer sim eles sim a tomada de decisão e aí quando o pensamento computacional chega e diz o processo e como que a gente pode questionar esse processo é um meio que uma uma forma de você questionar essas pessoas do peraí o iFood ou qualquer outro aplicativo desses serviços de entrega peraí pra cultura brasileira será que tá funcionando da forma que tá o que pode acontecer nessas tecnologias e eu tô dando só um exemplo tem vários outros exemplos que eu posso trazer aqui de de formatos de aplicativos de redes sociais que foram copiadas pro Brasil pra cultura brasileira que não acaba não se aplicando de forma igualitária e acaba contribuindo pra desigualdade então é esse pensamento a gente precisa exercitar e a gente precisa também fazer a nossa parte de fugir um pouco do que já nos é confortável então assim eu falo muito pros meus amigos da área da computação que são brancos né eu vou falar às vezes um cientista eu vou falar do Sheik o livro dele é o mais próximo que tá aqui de mim agora eu vou falar do Sheik Antadio quem não conhece tá aqui ó esse livro tá até barato na Amazon o Sheik Antadio foi um dos maiores cientistas do século XX né senegalês e ele simplesmente foi o cara que ele ficou contra a academia da época que era muito mais é complicada e complexa de você lidar porque ele tava afirmando que a origem na origem da civilização nos países que se originou a civilização humana Etiópia Egito a população era negra e as pessoas da época os cientistas da época a academia da época os tecnologistas da época eles estavam afirmando que não eram e ele tava afirmando que era ele foi antropólogo foi físico ele foi um cientista quase assim completo senegalês que tava criando recursos pra que pessoas como eu por exemplo hoje no século XXI tivesse esse acesso e conseguisse tá falando isso aqui com vocês mas eu não descobri isso infelizmente na escola e eu não descobri isso na graduação eu não descobri isso porque alguém me falou eu descobri isso por causa de um cômodo que eu senti de que eu tô numa área onde só falavam de homens brancos onde só falava de Bill Gates onde só falava de Steve Jobs eu falei assim mano não é possível que as referências da tecnologia são essas ah porque tava na garagem e criei não sei o que só que respeito a história deles eu acho que contribuiu positivamente negativamente também só que assim não é uma história que me contempla porque não é a realidade que eu vivo então é passa tanta coisa pra responder sobre essa dominação que não é só uma dominação tecnológica que a gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso mas sair dessa zona também de conforto que às vezes a gente se coloca por estar confortável e tá bom as referências que eu tenho são todas as referências de mulheres brancas e eu fico assim cara você se desconfortável com isso me sinta então fica assim então eu vou falar o que pra você vou simplesmente dizer pra você que assim você vai continuar contribuindo pra que essa dominação continue porque se você não consegue pensar referências indígenas e de pessoas negras eu não sei muito o que dizer pra vocês e isso passa não só por indígenas e pessoas pretas mas pessoas com deficiência quanto mais criadoras de conteúdos com deficiência começaram a se posicionar nos ambientes digitais mais a gente conseguiu ver interferências e mudanças de tecnologias e ferramentas sendo criadas sendo pensadas para pessoas com deficiência então eu acho que é importante a gente entender que esse momento da zona de conforto e do questionamento do alto do alto do alto reflexão e do questionamento do coletivo por mais que as mudanças sejam a longo prazo vai gerar mudanças só que essa dominação tecnológica não é uma dominação tecnológica somente do norte global e também não é uma uma dominação que vem só questão tecnológica é uma dominação que passa pela colonização e a cultura e aí a gente começa a ver interferências ao longo do tempo globalmente falando mas eu só falei muito aqui do Brasil e a gente consegue entender porque que a gente está chegando chegamos no momento que nós chegamos hoje de ter Elon Musk enfim cabeças de homens brancos sendo colocados como os grandes pensadores da tecnologia mesmo que o que eles estejam pensando não esteja acessível o suficiente e que também não gere somente impacto positivo como eles acham mas obrigada pela pergunta Beatriz eu acho uma boa oportunidade até de falar sobre o shake é exato e acho que esse momento também que a gente tem aqui essa conversa a interação do pessoal acho que tudo isso assim toda a tua bagagem tudo que tu traz dos teus estudos das tuas percepções acho que tudo isso contribui pra gente pensar também de fato me gera desconforto me gera um lugar de reflexão então acho que esse é um papel super importante também dessa conversa eu acho que esse é justamente um dos propósitos e se esse propósito foi atingido acho que já é meio caminho porque a gente tem aqui 53 pessoas e aí essas pessoas vão sair daqui transformadas com certeza assim como eu e vão pensar sobre isso e aí essas pessoas vão transformar outras 50 e assim e assim a gente vai indo e vai construindo também esse lugar de rede bom a gente tem várias perguntas aqui ainda Nina vou te fazer mais uma da Andrea que é bem interessante por sinal como criar uma política pública faltada pela cultura do pensamento computacional e como levar esse debate para o mundo corporativo ótima pergunta Andrea essa criação antes da gente pensar essa criação tem que pensar também quais são os objetivos com o pensamento computacional eu dessa minha experiência consigo pensar objetivos muito relacionados à educação por exemplo e aí uma política pública educacional que envolva pensamento computacional ela é uma política pública que a gente precisa entender primeiro para que lugar ela vai se vai ter escolas no geral qual estado se vão ser escolas públicas e particulares etc entendendo esse momento esses detalhes começa a entrar as dificuldades no Brasil de você direcionar materiais a isso a gente tem uma problemática da formação dos professores então como que vai ser isso vai se resolver com workshops para os professores sobre isso eu não sei não tenho essa resposta porque eu nunca testei isso e pela experiência que eu tenho de a gente complementar a formação dos professores com workshops é uma experiência que às vezes fica muito focado no método e muito menos no processo então a minha maior preocupação são os professores nesse exemplo que eu estou dando da educação porque muitas vezes a criação de uma política pública para a educação com tecnologia com o pensamento computacional direciona muito para a independência do aluno dizendo como se o professor não fosse importante no processo o professor é importante no processo então como você pensa política pública na educação se você não vai relacionar com o professor com o ambiente escolar que ele está inserido agora levando para um lado mais geral da política pública com o pensamento computacional além do investimento de infraestrutura para isso porque a infraestrutura aqui não é uma estrutura tecnológica mas é uma infraestrutura onde as pessoas consigam ter acesso a ferramentas e acho que agora está um pouco longe de mim mas muitas das oficinas que eu dei eram oficinas que eu usava papel e caneta do pensamento computacional e esse essa questão do pensamento computacional com papel e caneta ajuda muito a gente a entender o processo eu estou treinando o raciocínio eu não quero treinar as pessoas a digitar mais rápido a entender o mundo digital a gente precisa treinar o pensamento crítico sobre isso então as políticas públicas relacionadas com o pensamento computacional passa por esse desenvolvimento do pensamento crítico e para você oferecer isso para as pessoas precisa ter essa infraestrutura na educação ou a infraestrutura na área que for dada a a inserção porque se não vai ficar mais uma inserção da área tecnológica porque as pessoas acabam reduzindo tudo a tecnologia para ser o chamariz de financiamento para ser o chamariz de investimento e isso também prejudica como vai ser abordado essa 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 criação e falando do ambiente corporativo eu vejo muito mais é esse debate do ambiente corporativo é um debate que enfim a gente está falando do ambiente corporativo que está muito preocupado com o capital do capital financeiro mas também o capital qualitativo da coisa tem muitas empresas que estão preocupadas em unir esses dois só que para você liberar o capital qualitativo você precisa liberar o capital financeiro e quando você fala do capital financeiro infelizmente no debate do mundo corporativo já está acontecendo esse debate mas há um percaço há um problema obstáculo na verdade de você conseguir virar essa página eu vejo empresas e institutos que conseguem fazer isso porque eles têm esse objetivo de tipo assim cara é um objetivo educacional com o ensino médio a gente quer inserir eles nas universidades a gente quer inserir eles no mundo da tecnologia só que é difícil você fazer essa virada de chave desse debate se você não consegue entender a importância de que muitas vezes você vai ter um investimento muito maior do que o retorno que esse investimento ou qualquer outro investimento com uma tecnologia digital mais avançada daria para você então são muitas consensões consentimentos concessões que têm que ser feitas para você pensar a política pública com o pensamento computacional porque em si isso é barato mas é um barato de um processo que é um pouco mais longo do que outras tecnologias digitais que dão resultados rápidos mas menos efetivos na sociedade o pensamento computacional daria um dar um resultado efetivo na sociedade a longo prazo mas esse retorno do financeiro que é muito importante sim durante esse processo é um retorno que pode não agradar muitas empresas ou institutos que estejam financiando isso então depende muito do ambiente de como que você coloca isso e justamente porque eu entendo e aí é uma percepção da pesquisa que eu faço que o pensamento computacional é algo muito transversal você pode relacionar ele com muitas áreas e talvez esse seja o chamariz para as pessoas perceberem a importância desse debate em ambientes que ainda não estão sendo debatidos disso mas é complicadíssimo você falar de uma inserção de um conceito que não gera resultados rápidos e de um conceito que faz a gente criticar as tecnologias digitais que todo mundo quer usar e todo mundo quer aprender também exatamente tem uma pergunta aqui da Marina olha só o que a gente pode fazer com o computador quando temos computador com baixa capacidade de processamento vamos ver se a Nina consegue uma boa de efeito para a gente computador estava caro e com a alta do dólar piorou como estudar com o PSEC e a Bragalha eu acho uma pergunta Marina a gente passa para o pensamento computacional também cara eu recebo muito essas perguntas de hardware e etc e eu super entendo está muito caro sim e também está muito inacessível os computadores e os notebooks estão sendo direcionados para a gente para a gente compartilhar comprar etc e uma das coisas que eu fiz muito na adolescência eu tinha objetivos no uso do meu computador entendendo os computadores mais baratos eu não ia conseguir programar neles com o mesmo poder computacional que eu queria e que os meus amigos tinham e etc então eu fiz por muito tempo eu fazia muita coisa com papel eu ia entendendo todo o processo eu ia entendendo toda a problemática com papel não programar no papel mas entendendo toda a problemática do papel para eu entender quais os softwares gratuitos primeiros open que eu conseguiria usar para realizar cada etapa por muito 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 tempo mesmo eu não usei os softwares que a galera deve é acostumada a usar pelo poder de processamento que ele dependia o meu computador dependia deles então eu fui achando muitas tive que ir achando formas na internet de pesquisa mesmo de coisas que eu poderia fazer online por exemplo então tem muitos aplicativos muitos softwares online que adianta muito alguns processamentos que você precisa fazer agora eu não estou lembrando de cabeça mas eu lembro que eu demorei muito a usar o Visual Studio por exemplo porque eu achei ele muito pesado ele é muito pesado de computadores então eu usava um um plugin que eu não sei se existe mais isso hoje mas usava um plugin na internet online que permitia que eu digitasse código e aí quando eu conseguia ir visualizando se estava correto ou não se eu estava correto ou não correto ou não beleza fechei esse código aí sim eu abri o Visual Studio que aí nada mais abriria no meu computador e executava para poder eu ver o processo inteiro então assim foi muito muito difícil eu entendo essa problemática justamente agora que a gente está vivenciando isso de forma mais intensa de a gente precisar ter o computador para trabalhar e fazer determinadas ações com ele e não conseguir por conta do baixo poder de processamento mas tinha muita coisa que eu fazia fora do computador então eu usava o computador muito direcionado tem uma outra coisa que está prejudicando que é o tempo que a gente está passando com o computador ligado e rodando coisas e fazendo várias coisas ao mesmo tempo esse tempo que a gente está deixando ele ligado prejudica muito e torna ele também um pouco mais lento se você não desligar se você não desligar ele pelo menos uma vez na semana você está juntando processos que você só está juntando 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 processos porque você não desliga você só suspende o ato de você eu ia baixar meu computador agora mas vamos fazer senão termina que é lá mas o ato de você baixar o seu computador sem desligar isso você está juntando processos que o seu computador não está parando ele só está juntando processos aí chega um momento que ele vai ficar muito lento por conta de vários processos que ele tem que executar com o botão que você que você clica então desligar o computador pelo menos uma vez na semana gente é super recomendável assim aprendi isso na prática quando ficou no momento que meu computador eu não estava conseguindo é sabe usar o maldo assim nada 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 mexia eu falei assim não eu vou ter que desligar o computador então desligar o computador realmente a tirinha de que todos os problemas são resolvidos por reiniciar o computador é real é uma coisa que realmente faz diferença quando você desliga o processo todo e começa tudo de novo mas para mim a maior dica é realmente tentar tentar fazer adiantar coisas raciocínio e processo fora do computador porque às vezes até o ato de você digitar e escrever coisas a gente está fazendo tudo no doc porque está facilitando mas até esse ato às vezes prende a gente a deixar tudo ali no digital e a gente perde esse hábito de direcionar o digital só para aquilo que é digital mesmo então tem muita coisa muita coisa a se fazer a definição de pensamento computacional Milene ele é uma metodologia que uma metodologia que você pode usar ferramentas computacionais ferramentas mentais para você conseguir realizar atividades ou resolver problemas de forma mais padronizada e de forma às vezes de forma até mais rápida você possa reaproveitar esse padrão e essa resolução não necessariamente usando uma tecnologia digital isso é o principal você pode resolver esses problemas e realizar suas atividades sem necessariamente você utilizar um computador celular e etc legal já pegou uma das perguntas da Lissane do chefe ótimo é isso aí ótimo Nina a gente tem várias perguntas aqui te pedindo referências dicas de livros e tal e eu acho que essa a gente vai deixar por último tem que a gente está se aproximando do horário final são 15h24 agora e 15h30 termina mas assim eu vou te fazer a pergunta do Edson primeiro e acho que a gente deixa as referências para o final o Edson eu te pergunto assim Nina já ouvi muita gente falando em confundir os algoritmos para não recebermos sempre as mesmas coisas e talvez sair da bolha isso é real o que você acha tem alguma dica para confundir os algoritmos gente tem várias várias questões nessa pergunta Edson os algoritmos de onde né algoritmos de mídias sociais ou de algoritmos que dependem muito da nossa interação para funcionar como Netflix etc a gente consegue sim fazer um que as escolhas deles tenham a ver com o que eu estou escolhendo ali né sim sistema de recomendação mas não só isso que vai fazer a confusão dos algoritmos porque ele não depende só da nossa interação ele depende da interação mas quantas horas eu passei assistindo qualquer outro conteúdo são várias variáveis né e essas variáveis desse algoritmo eles não são algoritmos como é que eu posso dizer algoritmos fixados eles estão sempre mudando seus referenciais às vezes é um texto às vezes é uma imagem às vezes é um vídeo que vai referenciar e que vai ajudar o algoritmo a entender o que ele vai direcionar para você então cabe muitas respostas dentro dessa pergunta que talvez nem dê tempo de eu terminar de responder aqui porque se criou essa noção de que confundir o algoritmo é eu fazer escolhas diferentes aí eu vou sair da minha bolha vai muito além disso porque os referenciais desses algoritmos não são fixos e a partir do momento que não é fixo que o algoritmo ele não é fixo que ele não funciona sempre da mesma forma dificulta de você achar que você vai estar confundindo o algoritmo fazendo somente escolhas diferentes em determinados momentos e uma dica que eu dou além de você é interessante fazer escolhas diferentes em determinado momento mas é você também entender que tipo de informação você está dando para esses algoritmos não existe confusão maior do que você ter o controle do que você vai fornecer ou não então se no facebook não é obrigatório você dizer que é solteiro você dizer que é onde você trabalha enfim não é obrigatório você colocar essas informações porque que a gente coloca lá entende as mídias sociais elas criam uma noção da gente de que tem que ter todas as nossas informações lá porque só assim as pessoas vão nos conhecer e aí sei lá se a pessoa quiser me conhecer cara vamos marcar alguma coisa e conversar fora da rede social porque que a rede social tem que ser o lugar e está sendo o lugar onde as pessoas precisam conhecer tudo da gente a gente precisa colocar todas as informações lá então também passa por isso as informações que eu coloco e que eu disponibilizo que não são obrigatórias mas que eu me sinto obrigado a colocar elas lá isso também é uma forma de confundir como que você não simplesmente não coloca e não se deixa dominar por essa imposição da sociedade digital mas somente essa questão essas dicas que normalmente a galera dá de confusão de algoritmo não é tão funcional quanto deveria ser porque depende muito de questões científicas e pesquisas muito intensas e que você tem que realizar testes que são testes bem pensados e bem detalhados se eu quero entender o algoritmo do Instagram porque ele está priorizando pessoas negras não é somente eu postar pessoas brancas em momentos na tele que vai fazer eu entender que caraca é um algoritmo racista ele é racista porque ele está sendo criado por pessoas que não têm talvez uma consciência racial talvez não que não tenha consciência racial ele vai ser racista nessa sociedade que a gente está só que eu não posso usar esse teste somente como prova porque a interação numa rede social como o Instagram depende de muita coisa não é só like não é só comentário quais são esses referenciais nem todos os referenciais a gente tem acesso porque são algoritmos privados então referenciais essas variáveis que vão direcionar e tomar as decisões do algoritmo gente elas não são abertas quando elas não são abertas fica difícil saber o que a gente está de fato confundindo ou não o algoritmo é uma pergunta interessante mas não tem uma resposta pronta e eu não concordo muito com as respostas prontas de dicas que fazem vídeos e etc sobre isso mas o que eu deixo aqui são essas dois lados que eu trouxe das informações e um livro bom para vocês entenderem sobre isso aqui compartilhando com vocês bibliografia ou pessoas que vocês podem seguir o que vocês podem ler ver etc sobre isso além do livro do Sheik que eu compartilhei tem um livro que eu sempre falo que é o algoritmo para viver ele está aqui eu vou mostrar não atrapalhando a gravação desculpa galera mas está aqui o algoritmo para viver esse livro eu sempre indico para quem está iniciando pensamento computacional para quem está iniciando no universo da computação que é um livro de um psicólogo e um cientista da computação onde ele eles mostram o conceito da computação dentro do dia a dia como que eu uso um algoritmo para decidir a casa que eu vou viver é até divertido e engraçado você ler determinadas coisas onde eles não dizem os conceitos computacionais diretos mas eles nos fazem entender esses conceitos que é o que é importante eu diria também que tem pessoas chaves para vocês seguirem ou procurarem saber nas redes que vão trazer essa noção também de facilitar a linguagem acessível tornar acessível que é a Gabi de Queiroz que você já conhece o trabalho da Gabi obrigada Thaís pelo compartilhamento do link do livro o trabalho da Gabi é sensacional na área de ciências de dados tem o Janderson Sofi eu sempre confundi sobre o nome do meu próprio amigo desculpa Janderson mas tem o Janderson que é ciências de dados também ele tem um blog onde ele compartilha até processos de análises que ele já fez de forma bem explicadinha então para quem está iniciando nessa área também é muito legal e para quem já tem conhecimento na área também é muito legal eu em relação a segurança que eu falei aqui também do pensamento computacional tem o Capernet que é essa organização que trabalha com 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 conteúdos relacionados à segurança digital né o coach.org é um bom site para você iniciar por meio de joguinhos sobre introdução à programação introdução ao pensamento computacional não tem cursos de introdução ao pensamento computacional tem o meu curso mas eu dei eu fiz ele em agosto e eu devo fazer ele novamente agora final de 90 início de dezembro depois das eleições na real então tem esse curso que eu faço gratuito também tem esse curso de transformação pensamento computacional e tem um grupo pensamento computacional Brasil que também tem um site de conteúdos gratuitos sobre o pensamento computacional na língua portuguesa bom acho que acho que para começar foi para começar acho que está ótimo está ótimo pois então chegamos às 15h30 o pessoal está agradecendo eu coloquei ali o seu endereço do Twitter coloquei da Gabriela também eu acho que acessando ali o perfil da Nina já consegue ver bastante gente bacana para seguir também e as suas dicas enfim então assim eu vou te passar a palavra final e desde já te agradeço muito acho que foi uma baita aula uma grande aula para todo mundo acho que suscitou reflexões mais diversas e objetivo mais do que atingido a gente saiu sabendo de pensamento computacional mas de todos esses outros aspectos que a gente conversou também então acho que foi uma aula super super válida e aí eu vou te passar a palavra então agradeço Nina pela sua presença pela sua interação com o pessoal acho que todo mundo curtiu muito e o pessoal está escrevendo coisas maravilhosas ali no chat depois você pode dar uma olhadinha e enfim a palavra está contigo e depois eu faço o encerramento mas já está agradecendo muito beleza Maria super obrigada obrigada a galera da Open do Coda sempre um prazer estar aí colaborando de alguma forma com vocês obrigada pelo carinho de sempre também Adriano e eu só queria agradecer mesmo acho que cada espaço de troca sobre pensamentos computacionais essas oportunidades que a gente tem de conversar esses momentos da gente questionar juntos não só o tema como tudo que é associado a ele é super importante então sempre fico muito feliz sempre são pessoas diferentes interagindo e a gente vai trocando e vão vindo perguntas excelentes assim que forçam a gente a entrar no debate e espero que vocês tenham gostado desejo aí que vocês tenham um bom final de semana bom resto de dia continuem se cuidando usem máscara álcool em gel tudo tudo que a gente já sabe cuidem da família de vocês e acima de tudo não acima da saúde é claro mas entendam que a tecnologia e todas as transformações que a gente tem vivido hoje digitais elas não podem ser colocadas como isoladas a gente precisa associar elas ao nosso contexto ao nosso dia a dia nossa cultura para poder a gente conseguir questionar né mais do que criar e mais do que do que do que a gente utilizar a gente precisa questionar o que está sendo oferecido para a gente porque aí só assim a gente vai conseguir deixar mais acessível igualitário e tudo que a gente imagina nos nossos nos nossos sonhos né que a tecnologia pode trazer de forma positivamente para a gente então super obrigada galera e até a próxima então é isso gente obrigada Nina obrigada pessoal também imagino que vocês tenham aproveitado muito a semana de workshops que não de várias atividades no Coda a gente já está super na reta final né hoje à noite a gente vai ter às 19 mais um painel sobre os desafios na Amazônia vai estar bem interessante dei uma olhadinha lá na programação também e amanhã a gente tem atividades tem Lightning Fox e também o nosso prêmio de jornalismo de dados então agradeço muito pela presença participação de todas de todos acho que foi super bacana várias interações isso nos deixa muito felizes assim porque é super gratificante ver que o pessoal está atento está refletindo também está participando das discussões né imagina para a Nina que estava aí fazendo a sua fala né a sua palestra isso é super importante eu como mediadora também agradeço muito pelas perguntas e pela participação de todo mundo então é isso gente peço mais uma vez também para vocês quando a gente encerrar que o workshop vocês avaliarem essa oficina é super importante para a gente e em até 72 horas o vídeo dessa oficina vai estar disponível no site do Coda e é isso obrigada e até a próxima a próxima